Agora era a primeira cópia da implementação, a COP26, os acordos de Paris lá de 2015, deveria ter sido em 2020, pandemia, ficou para 2021, e foi a primeira da implementação. Essa era uma cópia destinada a ser histórica. A COP27 originalmente seria uma conferência das partes com menos peso de decisões e, pelo fato de ser a primeira cópia pós-implementação na África, não é a primeira cópia na África, fui a cópia de Marquete, já teve duas no Marrocos, o foco parecia que seria totalmente justiça climática, enquanto do lado de dentro das negociações, em mitigação, os países estariam fazendo ajustes. Infelizmente, o clima de relativo otimismo com o qual a gente saiu da corpência das partes de 1926, ano passado, diluiu-se muito rapidamente. Não para um pessimismo, mas a implementação não está seguindo seu rumo. A situação geopolítica mundial alterou-se radicalmente com a guerra do Sulcânia e com a intensificação dos conflitos entre China e Estados Unidos. E as dificuldades de sempre da implementação, basicamente uma precificação do carbono não definida e o fato das NDCs serem juridicamente vinculantes. Nesse sentido, deixaram de ser metas voluntárias. Mas o custo de não cumpri-las, do ponto de vista de um economista, ainda é muito baixo para que a gente possa considerá-las cotas efetivas. Ou seja, o custo de não cumprir é muito maior do que o custo de cumprir. Por ora, o custo de não cumprir é um custo reputacional para o país, é um custo de soft power, é um custo de ser expulso, talvez do tratado de Paris em algum momento à frente, mas isso não impedirá nenhum governante mal-intencionado de ganhar as eleições daqui a dois, três anos, etc. Ou empresas também de adiarem seus planos. Não entrou no jogo da economia enquanto não houver realmente colocar no preço das coisas o custo de esquentar o planeta. E o quadro foi bem subanizado pelo relatório da Secretaria-Geral da ONU, que está sendo disponibilizada pela equipe de comunicação, Suelen, Luane, do nosso hub, que saiu há poucos dias atrás. E o quadro, por ora, é que, ao invés de chegarmos a 2030 com uma redução de 43% das emissões, nós, fazendo as devidas contas, no momento, nós estamos chegando com apenas 1% de redução. O que é dramático. Ao mesmo tempo, já é certo que 2022 vai bater o recorde mundial de emissões de casos de estufa, que foi 2021 ainda na pandemia, e já é certo que 2023 vai bater o recorde mundial de emissões em relação a 2022. Haverá um tempo, então, curtíssimo, de 2024 a 2030, para tentar reduzir quase pela metade as emissões, 43% em relação ao nível de 2018. Como vamos ter três anos seguidos de recorde mundial, já é uma redução mais expressiva ainda. De modo que a tensão vai estar em ambos os tempos. a questão da implementação, que seria mais ajuste do artigo 6º do carbono, do mercado de crédito de carbono, etc. E tal, terá essa parte, mas também vai estar muito tensionada pelo fato de que a implementação está falhando. Este de um lado. Como era de se esperar, aliás. Do outro lado da justiça climática, muitos eventos climáticos previstos para daqui a 10, 15, 20 anos estão ocorrendo já. Isso é normal, a ciência tem que ser conservadora nas coisas. E muitos eventos climáticos extremamente impactantes estão ocorrendo sem terem sido previstos. Isto também é normal. Ao contrário do que a mídia muitas vezes coloca, e que os relatórios da IPCC e outros relatórios do Estado das Artes e das Ciências são catastrofistas, consegui, catastrofistas. Isso é o primeiro óleo. Ao contrário, eles são sempre conservadores. Eles não podem falar sequer daquilo que a gente sabe ou está observando. Nós estamos observando um colapso dos mantos de gelo da Antártida muito mais rápido do que imaginávamos. Mas essas coisas só poderão entrar em relatórios do Estado das Artes e das Ciências depois de serem objeto de pesquisas científicas de acordo com a metodologia científica e a causalidade ficar bem evidente e demonstrada. Então, são relatórios sempre conservadores. As coisas estão acontecendo antes, como era de se esperar, e aí trouxeram o tema da justiça climática alguns anos atrás, mas agora trouxeram num outro nível. Eu não vou me deter relatando, todos nós acompanhamos tudo o que aconteceu, mas como exemplo muito especial, a inundação do Paquistão provocou mortes, milhares de mortes e tantos terríveis, colocou na mesa global, pelo governo do Paquistão, a questão das reparações, ou seja, não apenas de financiamento climático para ajudar a adaptação dos países pobres e das populações mais vulneráveis, os pobres, as mulheres, os pobres originais, as periferias das densidades, essa questão central das negociações, o financiamento da adaptação, que não está indo bem. Mas agora, mais contundentemente ainda, o país colocou na mesa que sofri imensas perdas e prejuízos e não contribuí para o aquecimento do planeta de forma minimamente proporcional. Eu quero reparações. Eu quero que vocês nos ajudem a nos recuperar. É uma obrigação que vocês têm. Por enquanto, é um discurso político, mas certamente as questões de justiça climática vão estar muito, muito presentes. E, para terminar, nós, Brasil, chegaremos lá numa situação estranha, em que a representação diplomática formal representará ainda o governo vigente, que dá um peso a essas questões muito pequenas e mantém as questões da mudança climática, as questões globais do Código de Europa, e mantém uma postura de 20 anos atrás, muito nacionalista e defensiva, coisas assim, sem correspondência do estado atual da situação. E, ao mesmo tempo, teremos a presença do presidente eleito, inclusive anunciando o nome de... Fala-se do ministro do Meio Ambiente, mas talvez seja, mais apropriadamente, a autoridade climática do acordo que houve entre o presidente eleito e a ex-ministra Marina da Silva para a criação de uma autoridade climática. Então, nós vamos ter essa atenção. Claro que o que vai predominar é sempre a expectativa de futuro. E aí, vamos... Certamente, o governo atual vai ganhar um fóssil do dia lá, difícil de evitar, mas todas as atenções estarão colocadas naquilo que o novo governo vai estar sinalizando com as declarações do presidente eleito e dos que os estiverem acompanhando. Nós, do Climate, vamos estar com uma presença robusta, o Climate Global. O Climate Brasil vai estar levando, por iniciativa dos líderes climáticos, do nosso trabalho nos últimos dois anos, nosso, todas as lideranças, dois temas absolutamente fundamentais para o mundo, mas de luta no Brasil, que serão educação climática, que é o X da questão, especialmente no país do Brasil, e também, pela primeira vez, talvez, em toda a América Latina e, quiçá, no mundo, se existe justiça climática, existem direitos climáticos. E a população da Maré, principalmente jovens, soras, com o apoio do Climate, quero destacar aqui a nossa querida Isadora, elaborou a primeira carta de direitos climáticos da Maré. E digo a primeira carta porque tem um manual de governança, tudo será exposto, porque, aos poucos, vai ter a segunda carta, já mais concreta, queremos obra aqui, queremos isso aqui, queremos aquilo lá, e outras comunidades poderão também elaborar suas cartas. Nós vamos estar lá presentes, o Luan já está lá, da equipe, a Renata está viajando em seguida, a Flávia estará lá também, com esses dois temas centrais, e também trazendo notícias dia a dia do que está acontecendo lá. Com isso, eu agradeço enormemente o apoio de todos e a participação de todos nesse processo. A luta mal começou. Nós sairemos de lá com um campo de luta, a partir do que eu falei, mitigação imenso pela frente, e, portanto, teremos muito a fazer, principalmente no novo ambiente criado no Brasil. Renata, nos conte como serão as coisas lá na Conferência das Partes do Caio. Então, antes de começar, eu ia passar para a Isadora, que ela tem uns recadinhos para dar. e aí eu vou passar para a Isa e eu estou tentando achar a Flávia e o Luan. Estou aqui. Ah, a Flavinha está aqui. Então, a Flávia faz primeiro com a conta do site. A gente faz tempo. Eu entrei no começo e peguei a fala do site. É que eu estava Flávia. Flávia e eu falei assim, ah, não sei se é a Flávia. Bom, então, Flavinha vai primeiro. Vamos inverter o sistema todo. Flavinha, contigo. O que está acontecendo aí? Além do problema da internet. Nossa, gente, bom dia. Estou falando aqui direto do Cairo. Cheguei ontem, era onze e meia da noite, tudo fechado. E hoje aqui é sábado para eles. Então, a nossa sexta-feira é sábado para eles e domingo amanhã para encontrar um chip socorro. Então, eu consegui hostear do meu amigo 4G para conseguir estar aqui com vocês. Já são uma da tarde aqui, uma e meia, alguma coisa assim, nessas cinco horas de diferença. E, em breve, rumo a Sharma Shake. Mas já tem gente lá. Estão terminando de fazer a construção de alguns espaços. E uma coisa é que o Brasil Hub, que é da Sociedade Civil, está ficando a coisa mais linda desse mundo. a gente só vai poder mostrar na hora, que se eu mostrar a foto agora é um spoiler que o Ix vai brigar comigo. Mas só queria contar que está ficando maravilhoso para adistar um pouco a curiosidade de vocês. E, ouvindo todo o panorama que o Sérgio trouxe da cópia, eu queria adicionar só alguns pontos. Ele falou muito bem colocado em relação a, enfim, como que o Brasil vai se portar nessa cópia, temas relevantes, principalmente, essa questão de perdas e danos que realmente está muito forte na cópia. E alguns pontos são que eu gostaria de trazer. De 27 cópias que já aconteceram na história das conferências, essa é a quarta que acontece na África. Em comparação de 14 que já aconteceram na Europa. Então, ali você já vê a diferença. E a gente tem um rodízio que sempre acontece das conferências, mas é a quarta cópia acontecendo em solo africano. e eu não sei, pelo que eu li em alguns lugares, se eu não me engano, foi o único país da África que aplicou para que a cópia fosse rocheada no seu país de origem. Dito isso, a gente está tendo uma cópia em uma das maiores ditaduras da África, que é o governo aqui do Egito, que na Primavera dos Povos tomou o poder do primeiro governo democrático que já teve na história aqui do país. E por ser um governo democrático, que eles não proíbem liberdade de expressão, eles proíbem liberdade de expressão, eles proíbem tantas outras coisas que o que aconteceu em Glasgow ano passado, como a marcha do clima, é algo perigosíssimo para acontecer aqui esse ano. E o governo está fazendo de tudo e mais um pouco para evitar que manifestações fora do espaço da conferência aconteçam. E é o que a gente tem, inclusive, falado para os jovens, porque é muito perigoso, sim, fazer uma manifestação em um país que é ditadura, ainda mais se você fica um exemplo, um amigo que está me recebendo aqui na casa dele no Cairo, ele perguntou, Flávia, você vai participar das manifestações? Eu falei, olha, não sei se vai ter, não sei como vai acontecer. E ele me disse, porque se você for nas manifestações e o governo traquear e entender que você estava aqui no meu endereço no Cairo, eu vou ser preso. então se você puder só tomar cuidado, eu vou ser eternamente grato. É esse o nível, só que é a coisa que quem nasceu na democracia não para para pensar que pode acontecer. Então é esse o nível de, será que é uma cópia da justiça climática? Dependendo de onde a gente está rosteando essa cópia. Mas em contrapartida, quando a gente olha saindo um pouco do cenário do que é o Egito, indo só para dentro da conferência, a gente tem algumas coisas interessantes no que tange à justiça climática. Porque é a primeira vez na história da cópia que vai existir um pavilhão lá dentro de, um pavilhão de justiça climática, um pavilhão de criança e juventude e um pavilhão de segurança alimentar. E isso é muito simbólico. Dentro da conferência da Blue Zone existir esses pavilhões específicos, inéditos, para enraizar cada vez mais a importância desses assuntos no debate. Muitos dizem que essa é a cópia do monitoramento e da concretude. Concretude, porque já deu, já passou do tempo da cópia trazer coisas para o chão. Antes, os países de desenvolvimento, eles tinham, os países desenvolvidos tinham a desculpa de que, ah, não, depois a gente olha para adaptação, perdas e danos, coisas que são também tão importantes quanto, porque a gente precisa ainda fazer o Acordo de Paris rodar. Que é isso, a gente tem o Acordo de Paris, mas já passou cinco anos, então é a hora, já a fase de concretude do Acordo de Paris para fazer ele rodar já passou. Então, essa grande desculpa dos países desenvolvidos para olhar para esse outro pilar da mudança climática não existe mais. e os países em desenvolvimento e os subdesenvolvidos que a gente chama LDCs, Least Developing Countries, eles vão vir com tudo esse ano e eu tendo a acreditar que no começo da conferência, que é quando tem a junção mais dos chefes de Estado, eles vão vir com muita força cobrando dos países desenvolvidos um fundo para adaptação, um fundo para perdas e danos. a gente tem a promessa do 100 bi que veio da COP passada e vem de outras, mas que, ainda mais agora com o conflito da Rússia, eles estão muito mais direcionados em colocar dinheiro para questões armamentistas do que para mudança climática e não surpreende porque a história sempre foi desse jeito, mas eu acredito que essa COP a pressão vai ser ainda maior. Isso na questão da ser a COP da concretude e a COP do monitoramento é uma coisa que nos últimos dois anos isso vem ganhado cada vez mais força porque não adianta todos os países estarem em NDC e a gente tem o Acordo de Paris e a gente não conseguir mensurar se aquilo está sendo feito e se está sendo feito de forma ambiciosa e se a gente mensura a gente consegue cobrar melhor. Então, que é o Global Stock Take, essa questão do monitoramento que vai vir com muita força também nessa conferência, mas ainda longe da gente sair com algo bem desenhado e bem definido. Além disso, o mercado de carbono que muita gente pergunta, eu não acho que a gente vai sair com o mercado já regulado dessa COP. É um tijolinho depois de tijolinho. E lembrando que as negociações elas não acontecem só na COP. Elas acontecem ao longo do ano, bom, sempre tem um encontro no meio do ano para isso, para no final do ano serem só os ajustes finais da negociação. Às vezes muda tudo, mas existe um processo de construção para isso. Dito esses temas, mas acredito que perdas e danos e adaptação vêm com muita força, principalmente perdas e danos e o exemplo que o Sérgio trouxe do Paquistão é um deles, mas tem outros muitos acontecendo ao redor do mundo. Um ponto interessante do Paquistão é que Paquistão, gente, comparado com China, a China contribui com 24% das emissões de gases de efeito estufa no mundo hoje, enquanto o Paquistão participa com 1% das emissões de gases de efeito estufa no mundo. Olha a diferença e olha o Paquistão tendo um terço do seu país devastado. É isso, responsabilidades comuns, porém diferenciadas, é o que a gente precisa trazer na balança quando a gente fala de mudança climática. Então, três meses depois, Paquistão está com dengue, ainda tem áreas inundadas, está com escassez alimentar, insegurança alimentar, e daí desencadeia e um monte de outras coisas. E essa balança, nada justa da mudança climática é que cada vez mais precisa vir com força na conferência para a gente integralizar a justiça climática no cerne do debate. Precisa ser a espinha dorsal para a gente trabalhar com isso. E olhando para pavilhões e governo, a gente vai ter três Brasis esse ano na COP. A gente tem o Brasil Action Hub, que é liderado pelo Ix, mas junto com outras organizações, o Climate Reality, por exemplo, junto com o CBC, está dentro da curadoria dessa agenda de eventos do Climate Brasil Hub, da sociedade civil. A gente vai ter um pavilhão enorme lá também do consórcio da Amazônia, e a gente também vai ter o pavilhão que é gigante, 600 metros quadrados de pavilhão do governo federal. E todos vão estar meio que juntos na COP. A gente recebeu um pouco uma pinha onde vai estar tudo. o Brasil Action Hub vai estar perto, vai estar uma rua para baixo do governo federal que vai estar na frente do pavilhão da América, dos governos da Amazônia. E vai ser do lado do pavilhão da China e da Nature Conservancy. Então, se o ano passado o nosso pavilhão já era um burburinho de gente que ouso dizer um dos mais cheios durante a conferência, esse ano não vai ser diferente e vai estar bombando o tempo inteiro de pessoas. E a gente vai ter um governo de transição na conferência e já muitos boatos rodando que não só Lula como Tebet, como Marina Silva, o que animou inclusive outros governadores a estarem na COP também. Então, a gente vai ter muito forte falando agora de chapéus e entregas temáticas do CBC, do Climate Reality para a conferência. A gente vai ter um movimento muito forte do Governadores pelo Clima com o governador Casagrande sendo governador que continua puxando governadores pelo Clima como aconteceu nesses últimos anos e já está articulando com os outros governadores também. A gente está entendendo o melhor dia na conferência para fazer essa reunião dos governadores de preferência com a presença do novo presidente da Marina Silva para ter uma atração muito grande no cenário Brasil falando, olha, a agenda ela está de volta e agora a gente tem espaço para trabalhar com. Além disso, a gente, a presença de algumas prefeitas, eu sei que a única prefeita mulher do Pará estará presente na COP e sendo a única prefeita do Pará já merece aí todo um suporte e ajuda da sociedade civil para isso. Então, a gente está trabalhando muito forte no Governadores pelo Clima na conferência e também como Climate levando duas temáticas fundamentais que é a educação climática mas de um jeito muito inovador porque no passado a gente teve um manifesto por uma educação climática que mobilizando a juventude na conferência esse ano a gente teve aí, chutou quase na boca do gol a lei quase aprovada na cidade do Rio de Janeiro para uma educação climática mas foi aprovado no estado do Rio de Janeiro e levar isso como concretude para a COP e coordenado pela Renata todo um processo de passo a passo de como implementar e como fazer com que a lei climática ela se espalhe pelo Brasil além disso fazendo todo o mapeamento das leis que já existem no Brasil em relação a isso é um trabalho muito profundo mas para fazer com que o Brasil e a gente vai mostrar isso lá para mostrar que o Brasil tem muita competência e capacidade de vascularizar isso de espalhar isso em todas as cidades municípios e estados do nosso país além disso a gente também tem a carta dos direitos climáticos da Maré Lua está lá Renata também eu vou estar lá e a gente auxiliou a ida também do Vinícius que é um jovem da Maré ele conseguiu financiamento pelos coletivos que tem ajudado movimentos periféricos a estarem na conferência e a gente conseguiu já que ele estava 100% financiado por esses coletivos auxiliamos ele ia conseguir a credencial então nós teremos uma voz que representa a Maré porque é um jovem que nasceu lá e mora lá e participou do processo do começo ao final para também falar desse processo da carta e temos o Luan o que é a porta que representa a juventude no movimento climático já na COI que é esse encontro dos jovens para mudança climática que antecede a conferência e já acontece há um ano e uma coisa interessante da juventude dessa cópia é a primeira vez que os jovens vão ter direito à mesa então esse pavilhão de juventude criança mas juventude principalmente ele vai permitir com que os jovens criem briefings e deem pitacos mesmo em processos de negociação então inédito e uma grande conquista que começou sei lá uns 15 anos atrás quando os primeiros jovens começaram a participar desses espaços e hoje conseguem esse lugar à mesa além do Gutierrez que já criou por conta própria um conselho jovem e a gente já falou uma costa que é a única brasileira que está lá dentro desse conselho do Gutierrez representando as tantas juventudes que tem por aí então esse é um compilado tem muitas coisas mas acompanha a gente a gente vai estar sempre postando vai estar sempre falando o que está acontecendo na conferência eu costumo dizer que mais importante do que acontece na conferência da ONU é o que acontece depois dela a gente pode chegar no melhor acordo mas se depois da conferência a gente só esperar a próxima conferência de nada vai ter adiantado então por mais que os resultados não sejam exatamente aquilo que a gente gostaria que fosse cabe ao doméstico as leis domésticas cabem ao território cabem aos estados ao município tomar para si o protagonismo e fazer melhor ano após ano o SEG que foi lançado agora anteontem se eu não me engano mostrou que a gente está em números desesperadores de um recorde absurdo como o SEG comentou de desmatamento então a gente tem muito ainda para fazer a nossa lição de casa mas paro por aqui para não me alongar tem um overview vindo e vindo em vários aspectos mas continuem ligadinhos com a gente que a gente e outra vez gostou querida obrigada Flávia brigadinho o Luan está entrando não sei se já entrou já entrei vocês conseguem me ouvir é que o pessoal entra consigo então dê o seu seu parecer Luan Werneck gente primeiro desculpa a demora mas é que aqui não tem wi-fi e eu estou a depender de chip e o chip não pega direito então tipo eu estou a meia hora andando por essa conferência para tentar achar um lugar que pegasse se eu voltar para o meu quarto eu consegui agora mas agora eu estou aqui eu consegui até ligar a câmera no lagre mas enfim eu pareço sobre a Coyacop né Renata primeiro eu acho muito legal comentar muito sobre o local que eu não consegui ver a fala dos outros infelizmente mas eu acho que comentar como é que está sendo a primeira Coy sobre esse fato de estarem realizando o meu Egito que é uma cidade meio que é afastada de tudo e uma dificuldade que eu consegui ver dos jovens estarem presentes nela a gente viu por exemplo dentro dessa Coyacop que é a conferência da juventude que por exemplo acho que foram convidados mais ou menos 600, 700 jovens apenas 300 conseguiram vir por dificuldades financeiras por dificuldade de deslocamento ou por dificuldade de conseguir tirar um risco e a gente vê isso em contraste por exemplo com o ano passado em Madrid onde teve uma presença gigantesca na juventude uma presença gigantesca na sociedade civil tanto na Coy quanto na Coyacop para fazer essa pressão então é a gente vê essa mudança bem forte não só de localidade mas como de presença da sociedade civil mas da mesma forma a gente vê que novos tópicos estão surgindo e a juventude ainda se faz presente mesmo que na dificuldade sabe aqui na Coy por exemplo é um espaço de como eu posso dizer é mais um espaço de troca de workshop de conexão e de aprendizado entre os jovens para uma preparação para a Coyacop a maioria dos jovens que estão aqui estão também indo para a Coyacop e está sendo uma oportunidade de se conhecerem saúde para quem inspirou mas está sendo uma oportunidade de eles se conhecerem de conseguirem trocar contatos de conseguirem se organizar estrategicamente para estarem presentes em espaços de tomada de decisão na Coyacop como a Flavinha disse no painel da conferência da juventude teve vários painéis aqui sobre quem organizou foi o painel de jovens e crianças a ONU em si o sistema ONU está muito presente tem vários painéis da Unesco da Organização Mundial de Saúde Organização Mundial de Migrações e assim por diante e de diversas outras ONGs também e o que eu acho a gente ligou a câmera para ver se melhora vamos ver se a gente consegue Sete Queria também se alguém quisesse fazer pergunta para a Flávia e para o Luan pode escrever no chat aproveitar que Flavinha e Luan já estão lá para na verdade a gente tem um outro líder lá que já está aqui o Ricardo Politi Ricardo também se quiser dar um um briefzinho do que está acontecendo por aí Olá pessoal eu estou com uma conexão bastante baixa aqui não sei se vocês me escutam estou sem câmera estou no momento no meio do Mar Vermelho aqui num barco embarcado fazendo scuba diving mergulhando antes de começar a cópia pelo menos pode ser postiço lá no grupinho com certeza vamos criar esse grupo e aí eu mando uma fotinho para causar uma inveja branca na turma maravilha gente eu vejo que não tem nenhum nenhuma pergunta por enquanto para a Flávia o Luan não voltou o climate como a Flávia falou a gente está levando muito essa questão da educação climática a gente entende que todo o caminho do climate é muito conectado BR a educação então a gente tem a gente entende que as pessoas aqui no Brasil elas têm sim muito contato com a questão climática a gente vai em lugares muito diferentes e o que a gente percebe é que todo mundo entende o que sente a crise climática nem todo mundo entende as conexões entre elas e a complexidade entre elas e por isso a gente tem tentado muito desde 2016 trabalhar fortemente com a educação a gente tem uma trajetória muito eficiente e muito forte na educação e a gente entende que a educação é a melhor maneira da gente lutar contra as injustiças climáticas então a gente está batendo muito nisso a gente eu queria até agradecer algumas lideranças que tem ajudado muito o climate a fazer o seu trabalho o trabalho do climate não é um trabalho da equipe climate o trabalho do climate é um trabalho de uma rede de quase 4 mil pessoas e essas pessoas a gente trabalha junto de muitas maneiras e é muito natural que as pessoas consigam se alternar tem horas que a vida da gente dá um respiro a gente ajuda mais tem horas que a vida da gente se atrapalha vai para 220 ou volta 220 e aí a gente se distancia e a gente fica nessas aproximações então a gente horas chega mais perto horas a gente fica mais longe horas a gente chega mais perto mas o importante de entender é que existem muitos núcleos de trabalho muitos grupos de trabalho dentro do climate e eu queria primeiro agradecer a Isadora vai falar um pouquinho sobre algumas questões alguns trabalhos que têm sido feitos mas eu queria só mostrar para vocês dar um spoiler alguma coisa que acabou de fazer que é o grupo esse aqui é o resultado de um grupo de trabalho que pesquisou sobre legislação no Brasil e no qual o Thalisson vai jogar para vocês o link ele ainda está se terminando mas vocês já podem por exemplo se vocês escreverem se vocês pensarem aqui o Ceará vocês vão ter todas as leis estaduais do Ceará e aqui as leis que tem a ver com o clima em Fortaleza então a gente nesse momento só tem os estados e as capitais mas já está livre na Roraima e já tem a gente está fechando o grupo está fechando também as últimas análises de toda a lei a gente depois vai fazer uma outra parte mas eu queria muito agradecer a Beatriz Barbosa a Eliane Omena a Flávia Alves Soares Gabriela Carvalho Jorge Barros Leandro Carvalho Matias da Costa Luan Werneck Natália Brito Renata Moraes Rodrigo Pereira Samanta Graíque Proença Thalita Sampaio Silva Itália e São Correia que são as pessoas que estão se debruçando há pouco mais de um mês para criar isso daqui outros produtos virão a gente também tem um grupo de estudos com mais de 18 pessoas de educação climática que está já organizando pela base nacional curricular de conteúdos curriculares e a gente está esse grupo está fazendo várias vários links com meio ambiente e clima e a ideia desse grupo é lançar vários planos de aula para professores de ciência e geografia que a gente sabe que é basicamente onde mas desde a educação infantil até o ensino médio temos eu vi que ela está por aqui também a Elisa eu tenho medo de falar o sobrenome dela mas Elisa Lox aqui Walters eu devo ter falado errado mas enfim que também está ajudando na curadoria e a gente vai também trazer tudo que foi as jornadas alguns de vocês sabem tem uma lista incrível de curadoria mas que é toda misturada são vários presentes então a Elisa vai ajudar a entender o que é vídeo o que é texto o que é um monte de coisa então quem quiser já me manda aqui no privado o nome que a gente puxa e a gente está fazendo um trabalho muito incrível o Thalisson e o Luan já fizeram um guia para quem quiser implementar um projeto de lei de educação climática e a gente vai estar provavelmente em fevereiro a gente vai lançar toda essa argamassa todo esse trabalho para todos vocês fora isso a gente está com uma pesquisa para todos os secretários de meio ambiente e secretários estaduais de meio ambiente estados municipais e estaduais e a gente está fazendo uma pesquisa de onde está sendo executada mesmo que não tenha lei a educação climática o Luan também está com uma pesquisa muito incrível para os jovens ou seja por que você entrou na área climática para a gente entender que planos de aula podem ser feitos para realmente pegar pelo pé essa juventude e colocar eles no clima a gente também está fazendo a gente tem uma participação na área das crianças na COP que a gente vai pedir todos os jovens para escrever cartas além de responder essa pesquisa eles vão escrever cartas para os jovens brasileiros contando o que eles podem fazer dentro da escola deles dando sugestões então a gente está fazendo um trabalho muito consistente e muito conectado à justiça climática por quê? porque a gente entende que é esse trabalho de entendimento que vai conseguir fazer com que as pessoas compreendam a necessidade para ontem da gente fazer justiça climática e não existe nenhuma outra maneira de começar a justiça climática que não entendendo como é que eu vou ser afetado como é que eu até para eu mitigar e para eu me adaptar eu preciso me educar eu preciso saber o que está acontecendo então esse é o nosso lema essa nossa campanha quem quiser nos ajudar do jeito que quiser ajudar somos todos muito bem-vindos esse trabalho também está sendo feito nos núcleos gente é muita coisa para falar com vocês e tem outras pessoas eu acho que o Luan já voltou não tenho muita certeza e eu vou passar também aqui as perguntas que tem para Flávia e para eles e depois eu dou mais notícias quer que eu vá respondendo a pergunta não sei se o Luan quero deixa eu só abrir o chat que eu estou no celular aqui como é o processo de escolha do país sede da COP e como este ano foi escolhido para ser um país sendo ele ditatorial como é que a gente chegou nisso será que existe uma estratégia Flavinha? existe um rodízio para os países receberem a conferência então o ideal é que seja sempre cada ano num continente para fazer com que a COP ela seja democrática nesse sentido só que nos últimos anos foi tudo uma bagunça a gente tinha um que era para ser no Brasil o governo federal falou não era para ser no Chile teve a guerra civil lá no Chile de repente foi para Madrid uma outra vez foi nas Ilhas Fiji mas a logística das Ilhas Fiji era muito difícil e aí isso e sempre intercalando também norte e sul norte e sul mas rodando nos continentes aí o Ilhas Fiji era muito longe e foi era a COP agora esqueci qual era a COP mas que era do governo de Fiji aí a gente teve a COVID e a sem Glasgow mas esse era a vez da Europa mesmo quando foi em Glasgow e era para ser no continente africano dessa vez só que no continente africano eu preciso só confirmar mas eu tenho quase certeza que isso é mas manifestações mas teve um conflito civil com o governo era alguma coisa assim mas concordo não era uma guerra civil em si mas eram manifestações por coisas relacionadas a questões do governo se eu não me engano mas me corrijam se eu estiver errada minha memória ela não está tão detalhada no que aconteceu aí no continente africano eram para países aplicarem para a COP e assim ia ter um processo de escolha mas até onde eu estou sabendo o Egito foi o único país que aplicou e que falou assim a gente quer rostear a COP e é muito doido que até as pessoas os meus amigos daqui do Cairo estavam mas como assim aqui vai ter a COP sabe o nosso país do jeito que é então tem esse sentimento dúbio e ano que vem vai ser mais dúbio ainda gente porque vai ser a Arábia Saudita a COP agora a gente sai de um democrático para ir para um que é o petróleo financiando o que a gente sabe que é onde tem dinheiro e usar o dinheiro de royalties do petróleo para fazer a transição eu não acho que é errado porque a gente precisa pegar dinheiro de algum lugar para fazer então que use esse dinheiro para fazer algo novo pelo menos mas a gente vai estar em um outro território também muito não amigável inclusive para mulheres para fazer com que a conferência aconteça mas é sempre essa rotatividade e teve uma pergunta que eu li por aí não lembro como ela está exatamente mas é a presença de mulheres na COP isso a quantidade de mulheres na COP e também caso a gente encontre representações nós vamos encontrar representações políticas na COP e a gente vai sim exigir que o Brasil tente mitigar os impactos negativos na verdade a gente tem aí um problema que talvez o Sérgio possa falar depois também Flavinha que é essa coisa de voltar para onde a gente estava a gente tem um longo caminho para voltar para onde a gente estava antes então sim rei Flávia até para Flávia fazer tricô o Ivi fez uma pergunta agora e eu queria dizer eu comecei articulações para que muito preliminares mas conversando com algumas autoridades para a gente se candidatar para a COP de 2024 então Flávia já vai dando um toque aí só sei que você está com pessoas mas esse Sérgio é um movimento já inclusive começou essa fofoca é estamos aqui reverberando falando com o prefeito Rio de Janeiro né merece e é o tempo mas eu acho que se você conseguir que alguém simplesmente jogue para o ar a candidatura nos anos que vem já está fertilizada e a coisa vai vai andar Ivi excelente pergunta sim a gente sim a gente tem bom vou falar disso primeiro depois para as mulheres com a ida do novo governo em peso e lá o novo governo muito provavelmente já vai falar quem são os nomes que vão liderar essa transição no Brasil a gente tem até Taça Azevedo por exemplo dentre outros grandes nomes já cotados para fazerem parte desse governo de transição acho que é isso o Sérgio vai saber mais que eu porque se tem alguém que sabe de bastidores aqui minha gente é aqui ó Sérgio ele é o expert em bastidores de tudo isso negando mas isso significa que deve ser verdade a obrigação dele é negar exato e aí a gente tem a Marina Silva que também vai estar presente e a gente vai ter muito forte esse posicionamento de que o Brasil desses próximos quatro anos é um Brasil pro agenda eu acho que isso coloca o Brasil no mapa de novo mas independentemente a isso a gente tem os governantes que circulam na COP é muito importante a gente ir com uma mensagem direcionada para os governantes porque senão dificilmente surte efeito a gente se chegar para eles falarem ah vai mitigar vai adaptar cuidado mudança climática é perigoso todos eles sabem disso tanto é que estão na conferência então já é um bom sinal mas se a gente não chega direcionado igual ano passado com a ajuda do climate os jovens iam diretamente nos governantes deputados senadores governadores com manifesto por uma educação climática pedindo e solicitando algo extremamente pontual fica muito vago então dificilmente a gente vai abordar governantes falando faz tal mas de forma muito estratégica com uma sociedade civil organizada a gente vai passando a mensagem que a gente quer que tenha mais relevância nessa conferência e uma dessas mensagens é o que o Sérgio comentou a chance de promover a COP pelo que até onde eu sei dos bastidores assim do do Lula ele recebeu muito bem essa ideia de fazer de já fazer uma solicitação e um convite para que a COP seja rochada no Brasil em 2025 então eu não sei se vai ser do 24 ou 25 mas aonde o que chegou para mim é que 25 ia ser o ano tudo pode acontecer mas a gente tendo um governo pró-agenda governadores mobilizados de norte a sul do Brasil a chance é muito grande o Brasil ele por mais que tenha ficado apagado nesses últimos anos ele nunca deixou de estar lá e sempre foi um país que todo mundo olhou com muita atenção e agora a gente vai na verdade só vai potencializar aquilo que a gente vem construindo ao longo dos anos principalmente como sociedade civil e falando em relação a mulheres esse é um ponto que às vezes me dói no coração porque quando a gente olha para o staff da mudança climática é majoritariamente mulher eu acho que desde que eu comecei a atuar nessa pauta eu 95% das minhas colegas de trabalho são mulheres como staff quando você dá um salto e vai para tomadas de decisão é majoritariamente homem então isso mesmo o Carlos Nobre o Capobiano isso isso mesmo e da TV que estava ontem que falaram desses nomes e a gente tem majoritariamente um staff feminino para mudança climática mas nas mesas de decisões majoritariamente masculina a gente ainda tem um trabalho a se fazer e quando eu falo a gente é a gente mesmo todo mundo de fazer com que não só mulheres mas as diversidades ocupem esses espaços de tomada de decisão eu costumo brincar que eu acredito que a gente vai conseguir realmente começar a mudar as estruturas quando as fotos oficiais de poder forem diferentes o dia que essas fotos igual a foto dos negociadores da mudança climática a foto a foto do encontro de financiadores globais o dia que essas fotos forem coloridas e diversas aí sim as estruturas vão começar a mudar antes disso é a gente falar o que? que nada mudou e a gente quer resultado diferente não vai acontecer então a gente tem um trabalho em conjunto com a mudança climática em adaptação mitigação de protagonismo das diversidades e isso é intrínseco eu não consigo visualizar a mudança climática sem esse protagonismo então é um processo que está posto todo mundo sabe eu acho que é legítimo mulheres falarem disso sempre mas mais legítimo do que isso é a gente começar a agir em como fazer essas pontes como trazer essas vozes e assim a gente vai conseguindo mudar essa fotografia então sim staff vai ser majoritariamente masculino na conferência como de costume tomadas de decisão majoritariamente masculino como de costume então isso não vai mudar nessa copy o ano passado a Mary Robinson falou na copy 26 ela essa copy era muito tail pale and male tipo muito pálida masculina e sem novidade e dificilmente isso vai mudar para essa copy assim não tenho esperança nenhuma em relação a isso mas eu vejo mulheres cada vez mais chegando lá historicamente em Pernambuco a gente teve o segundo turno com duas mulheres em Pernambuco foram duas mulheres isso é histórico a gente já tem alguns nomes de prefeitas hoje são duas governadoras no Brasil antes era uma antes não era nenhuma então é que não é no ritmo que a gente quer mas está acontecendo e a gente precisa dar a mão para essas mulheres que conseguiram chegar lá e fazer com que essas mulheres puxem outras mulheres e assim vai então a gente tem uma conferência feminina temos somos maioria na pauta mas tomadas de decisão ainda temos um caminho a galgar em relação a mulheres indígenas que alguém comentou aqui a gente tem um pavilhão dos indígenas na copy ano passado foi o primeiro pavilhão e sobre a frente municipal Maria o protagonismo municipal está crescendo absurdo na copy nas últimas quatro copies eu vi uma crescente e nessa época eu trabalhava no Eclenco inclusive eu vi uma crescente muito grande do protagonismo municipal agora os municípios querem estar eles entendem a importância eles batem na porta falando me leva eu tenho projetos concretos para levar para mostrar preciso falar com financiadores e os municípios uma coisa boa do negacionismo do governo federal nesses últimos anos para a mudança climática é que trouxe um protagonismo para o municipal muito forte para aqueles que realmente lideranças que já se preocupavam com a pauta então isso foi muito positivo e isso está se espalhando principalmente regiões metropolitanas que conseguem espalhar isso para cidades e municípios menores que é muito complexo é muito caro você fazer inventar uma análise de vulnerabilidade um plano de ação climático além de ser muito caro e exigir conhecimento muito técnico às vezes as prefeituras não tem nem um computador que funciona direito nem a internet pega um computador velho a equipe não sabe nem mexer no Excel então assim falando de municípios pequenos que a maioria do Brasil é um grande desafio então regiões metropolitanas se apropriando disso a gente consegue fazer com que municípios menores peguem carona nisso também agora só das mulheres indígenas a gente tem um pavilhão dos indígenas que na COP do ano passado foi a primeira vez e a partir disso só do fato da Tchay ter falado na abertura ano passado na COP e ver o quanto ela cresceu esse ano já foi muito maravilhoso e o como a gente está conseguindo ter mais espaços dos indígenas falando não só na COP em si mas sendo 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 ouvidos no setor privado na sociedade civil no governo a gente tem a possibilidade desse governo do ministério dos indígenas talvez dos povos originários desculpa do ministério dos povos originários talvez isso aconteça acho simbolicamente muito importante minha única ressalva é que o governo dê dinheiro e poder para esse ministério se não é muito fácil pôr esse ministério numa caixinha não dá dinheiro e sair bonito na foto e nada mudar então é minha única ressalva em relação a isso mas eu acho que simbolicamente é muito importante e agora enfim a gente precisa acabando zerando o desmatamento acho que é o melhor jeito de falar que a gente respeita os povos originários e a gente precisa fazer isso para ontem mas na COP eles têm muita muita aderência muitos espaços todo mundo quer falar com eles todo mundo quer ouvi-los todo mundo quer estar próximo de mas ainda não estou com a caneta na mão ali na tomada de decisão que é o que a gente precisa e acho que eu fiquei embaçada mas tem aí um tempo para isso muito obrigada vou aproveitar o Luan aqui enquanto ele também tem internet sei que Flavinha está aí já na aba do amigo gente queria só pedir para a gente escutar o Luan depois a Isa vai contar um pouquinho dos informes que a gente tem para vocês e aí o Sérgio fecha Luan consegue falar agora? Vocês estão me ouvindo? Super tá não vou ligar a câmera porque o tumor é de medo de cair de novo mas eu só queria fazer um comentário muito rápido sobre uma coisa que eu notei nos últimos três dias nem começou a COP a gente está na COI que é uma conferência bem menor mas a mudança de postura que outros países outros políticos e outras instituições tiveram com o Brasil a partir do resultado das eleições que eu achei muito interessante não sei se a Flávia se recorda mas ano passado pelo menos era muito interessante ver quando a gente comentava que era brasileiro porque sempre que a gente comentava que era brasileiro as pessoas pelo menos aconteceu comigo e com os jovens que estavam presidentes que eles olhavam com uma cara até de pena tipo ai meu Deus como é que está o governo lá como é que está o Bolsonaro lá tinha sempre essa uma postura meio preocupada e hoje em dia eu percebi nem começou a COP ainda estamos na COI a gente teve encontros com alguns políticos com alguns ministros com os embaixadores e já teve uma mudança completamente diferente de postura acho que quase umas 30 pessoas quando a gente falava encontrava a gente nos corredores da conferência perguntavam de onde a gente era a gente falava que era brasileiro e abraçava a gente falando parabéns pelo resultado da eleição estamos muito felizes estamos muito felizes pela mudança do Brasil era muito interessante ver essa diferente postura de relacionamento com o Brasil a partir de agora mas também político ministro do meio ambiente do Egito a ministra do meio ambiente do Egito ministro de juventude do Egito choraram quando viram o resultado tem embaixadores aqui da Escandinávia tem da Dinamarca Noruega Finlândia eles cumprimentaram a gente apertaram a nossa mão tem a enviada da ONU de juventude também então eu acho muito interessante também notar como essa girada na nossa política interna por conta das eleições já mudou um pouco até a nossa visão internacional eu achei isso muito interessante com os jovens também e até mesmo com ONGs ontem a gente estava numa reunião com uma ONG que é a You Think Win que estava o presidente deles que era alemão e mais uns 70 jovens em algum momento ele comentou alguma coisa do Lula de ter um presidente novo eleito de como isso vai mudar a visão brasileira sobre o meio ambiente e literalmente tipo assim os 70 jovens todo mundo começou a bater palma para os brasileiros por conta dessa mudança e eu achei muito interessante ver como houve essa mudança de visão e sobre os jovens participantes do Brasil falando um pouco rapidamente sobre isso a gente tem um grupo muito bem articulado de jovens que estão participando da COP eu creio que pelo menos desde o ano passado vai ser anulando desde 2019 da COP 25 a gente tem um grupo de jovens que se articulam para estar presentes para juntar todas as organizações jovens que participam da COP e ano passado a gente conseguiu levar acho que mais ou menos 60 jovens no Brasil a gente era a maior delegação de jovens do mundo e se eu não me engano uma das maiores também e esse ano a gente estava muito preocupado porque os preços estão muito mais caros estão muito mais difíceis de estar presente por conta da cidade que a gente está a gente estava muito preocupado da dificuldade de conseguir fazer protestos ativismo e assim por diante porque muitos jovens vêm para isso para fazer essa pressão como sociedade civil mas eles estão ao contrário pelo que parece ser até mais gente acho que vai ser de 70 a 80 pessoas jovens menores de 30 anos e uma diversidade maior ainda de jovens brasileiros de diferentes áreas muitos jovens periféricos negros indígenas quilombolas e de organizações diferentes se a gente levou 15 organizações diferentes é muito esse ano a gente está atualizando geralmente a lista de organizações a 40 então para mim isso é uma coisa gigantesca e principalmente com a ida do novo governo eleito na EFOP a gente está tentando ver formas já de jovens conseguirem entregar um documento bem claro de agenda de juventude meio ambiente para ser assinada pelo novo governo eleito como uma forma de é o que a Flavinha disse não é só falar precisamos de financiamento contra perda de dano precisamos daquilo ou disso mas sim deixar bem claro escrito detalhado o que a gente quer o que a gente precisa que eles se comprometam então a gente está um pouco pessimista em relação à pressão que a gente vai conseguir fazer como sociedade civil dentro dessa cópia uma cidade acho que a Flavinha até comentou isso é uma cidade meio que praticamente automatiza como é que eu posso dizer isso é artificial tem tipo 10 mil pessoas são todos funcionários dos hotéis das lojas não tem outra vida além do turismo daqui que é muito diferente do ano passado que foi em inglês então a gente só mas com essa mudança com a nova eleição do Brasil tudo acontecendo a gente está um pouco mais otimista do que alguns mais e eu acho que é isso que eu tenho para falar perdão ter caído tantas vezes gente obrigada Luan até já gente Isa pega que a gente vai fazer as perguntas até escrevi no chat as perguntas que não foram respondidas a gente vai responder ao vivo da COP e quem quiser saber alguma coisa a gente vai fazer pela se eu não me engano né Luane vai ser pelo Instagram isso vai ser pelo Instagram vou escrever aqui no chat Oi gente tudo bem bom dia para todo mundo meu nome Isadora estou aqui para dar alguns informes contar um pouco do que está rolando aí no Climate Brasil na rede brasileira para além de COP e COP também bom a gente teve esse mês o lançamento da Carta de Direitos Climáticos da Maré que aconteceu no dia 22 de outubro no Complexo da Maré com o Complexo de 16 Favelas aqui na Zona Norte do Rio de Janeiro a gente passou o sábado falando de mudança climática falando das necessidades da Maré em relação a mudança climática foi muito bacana e a gente está agora com a conclusão da carta a gente está no processo de colheita de assinaturas para endossar para apoiar essa carta porque a ideia é que a carta seja um instrumento para a gente conseguir medidas concretas para o território então além da gente ter lançado presencialmente a gente lançou também online e convido todos vou jogar aqui no chat o link se alguém puder me ajudar aqui nesse link a gente tem a carta propriamente dita para vocês conhecerem um pouco do que surgiu a partir dessa construção coletiva de troca entre moradores trabalhadores da Maré e também um documentário sobre esse processo então nesse link tem a carta documentário e já a possibilidade de assinar convido a todos para ler para assinar apoiando e a partir da assinatura no momento que você assina a carta na página de agradecimento a gente disponibilizou também a metodologia porque a partir dessa experiência na Maré a gente construiu enquanto Climate a carta da Maré é uma construção de várias organizações do território incluindo o Climate mas o Climate a partir dessa experiência construiu uma metodologia para a elaboração dessas cartas de direitos climáticos dos territórios então é uma metodologia aberta a gente está disponibilizando para quem tiver interesse convido vocês também a conhecerem se vocês forem moradores trabalhadores de territórios que vocês acham que seria interessante aplicar esse processo a gente está super aberto também para trocar essa ideia para falar um pouco de como que foi e para apoiar vocês nisso então fica o convite para assistir também o documentário enfim estamos aqui a gente vai levar também essa carta assim como o documentário para a COP para a gente trazer essa urgência da adaptação de construir planos de adaptação a partir de processos participativos com os moradores da gente falar de vulnerabilidade climática nas cidades então isso tem a ver também com o que a gente está levando né bom além disso os núcleos estaduais aí estão super acontecendo se encontrando a gente está hoje com 20 núcleos estaduais crescemos um pouco aí a partir do treinamento virtual que aconteceu esse ano né então a gente está com 20 núcleos estaduais que estão agora em fase de elaboração de seus projetos né a gente está elaborando projetos dentro das 5 áreas de impacto do climate que é transição justa para energia limpa transporte zero carbono justiça climática e saúde pública construindo comunidades verdes e soluções baseadas na natureza então os núcleos né estão pensando a realidade climática do estado e construindo projetos dentro dessas áreas de impacto a gente vai ter agora em novembro a primeira newsletter né algumas informações aí de cada núcleo então fiquem atentos para vocês conhecerem saberem um pouco do que está rolando aí nos diferentes estados brasileiros também aproveito para agradecer cada um e cada uma aí da rede que está nessa construção né que tem dedicado aí seu tempo e energia para essa construção admiro muito vocês e obrigada pela parceria para além disso eu ia chamar ah antes de passar a bola vou também convidar aí fazer o jabazinho do clima na real a gente teve esse mês o clima na real falando de justiça climática eu estou mediando a conversa que eu amei essa troca é um clima na real com a Edna Andrade que é coordenação da executiva de comunidades quilombolas de Pernambuco também da CONAC e foi a facilitadora da turma quilombos de Pernambuco na luta por justiça climática né da turma do treinamento brasileiro e também com o Fábio Pena que foi o facilitador da turma vozes do Tapajós que faz um trabalho incrível no projeto Saúde e Alegria lá no Alto Tapajós no Pará a gente falou sobre justiça climática sobre a importância de falar de diferentes realidades climáticas né falar sobre esse tema quais foram os principais pontos que surgiram a partir dessa reflexão nas comunidades então tá muito interessante quem quiser também vou colocar o chat aqui o link aqui no chat pra vocês assistirem e vou passar a bola aqui primeiro pra Renata só pra atualizar a gente sobre jornadas o que que tá rolando aí nessa frente e depois convido também a comunicação pra contar um pouco aí dos próximos passos aí pra quem vai ficar aqui né e quer acompanhar a COP aonde ir né como que a gente pode ficar atualizado também aí de tudo que vai tá acontecendo no Egito é isso beijo gente as jornadas fecharam as 30 turmas ontem iniciou a 31ª e se eu não me engano na semana que vem no dia 9 começa a 32ª né a gente esse ano provavelmente é isso que a gente vai ter de jornadas mas no ano que vem a gente retoma mas a ideia é começar a fazer jornadas presenciais né e a gente também vai parar de fazer jornadas provavelmente a partir do branch né ou seja a partir da equipe e a gente vai ficar com as jornadas praticamente sendo levadas pelos facilitadores né e o que a gente tá investindo também é em potencializar duas ferramentas que a gente tem que são sensacionais que é o Verdade em 10 que normalmente a gente faz em 30 né mas ele pode ser feito em 15 e também o Mural do Clima que é uma ferramenta incrível que a gente utiliza muito e que ela é muito legal pra gente falar sobre mudança climática pra qualquer público então a gente vai ter muito mais a partir do ano que vem é oficinas pra fazer né pra pra você baixar como é que você baixa o Verdade em 10 como é que você atualiza ele coloca o seu jeitinho faz o seu jeito e o Mural do Clima que a gente realmente quer fazer mais facilitadores e quer apostar mais nessa ferramenta que ela tem sido muito incrível né pra trabalhar com todos os grupos então basicamente é isso de jornadas Obrigada Rê passo agora pra comunicação pra falar um pouco aí como a gente pode acompanhar tudo da COP Oi gente bom dia eu sou Luane da comunicação do Clima e principalmente da parte das redes sociais né e pra quem ficou aqui no Brasil e quer acompanhar a COP a gente vai estar fazendo lives no Instagram diretamente lá da COP nos painéis em português que o Clima for participar e durante os dias também que forem passando nós teremos pequenos resumos que o Luan e a Renata vão fazer pra gente a Flávia também com um resumo de mais importante né do que aconteceu durante o dia e também teremos lá no LinkedIn eu vou mandar os links aqui das nossas redes sociais mas lá no LinkedIn a gente vai ter o resumo por escrito né semanal também se você ah não curte muito ver vídeo e tal prefere ler vai ter os resumos semanais do LinkedIn e convido vocês também pra poderem ativar suas contas no Reality Hub porque esses resumos também serão postados lá no Reality Hub e todos vocês vão poder ter acesso eu vou colocar todos os links aqui no chat né das nossas redes sociais pra quem quiser seguir e das redes sociais é basicamente isso chama aí a Suelen que tá vendo a comunicação bom dia eu sou a Suelen coordenadora de comunicação aqui do Climate além das redes sociais que é o que vai vai ter mais foco durante a COP porque a gente quer que vocês acompanhem o conteúdo também vai ter uma surpresa que a Renata tá levando não é bem uma surpresa mas a gente fez vários materiais super legais ficaram muito bonitos e pra quem tá na COP vai poder receber e quem não está lá também tem a versão digital então assim ah eu não fui não vou receber não tem problema digitalmente eles também vão ficar aqui pra vocês e a gente vai colocar na curadoria o nome agora mudou eu acho que o nome da pasta tá material de apoio mas vai ter tudo lá aí o que a gente costuma fazer é colocar mais ou menos a indicação de como imprimir como fazer aquele material caso vocês queiram mas digitalmente também vai estar disponível e é isso gente acho que encerramos os infarms por aqui convido vocês a olharem o chat aí salvarem os links e chamo Sérgio agora pra encerrar então o nosso encontro obrigado Isa gente ver essa animação do pessoal e esse trabalho todo deixa o coração quente mas temos que nos preparar como a gente começou Flávia de nada todos insistiram a luta mal começou o acordo não está sendo implementado no nível minimamente necessário e tudo isso maravilhoso que está sendo feito de educação climática nas periferias muitas outras iniciativas dos líderes dos grupos estaduais é indispensável no mundo inteiro somos cidadãos globais agora para que o sistema político e o estabelecimento econômico seja posto efetivamente numa rota de transição para o baixo carbono é um trabalho maravilhoso ao qual se somarão todas as iniciativas dos líderes climáticos e por último eu queria colocar o Climate eu especificamente que estarei aqui acompanhando eu e Isa Suelen Luane todos nós vamos estar aqui acompanhando nosso time diplomático do Climate Brasil no Cairo e time político mas à disposição então por exemplo se qualquer grupo de líderes climáticos quiser fazer uma roda de conversas sobre o que está acontecendo na COP e assim por diante só entrar em contato com a gente pelos núcleos ou direto com a Isa e a gente eu participo outros participam a gente chama líderes climáticos super internados também para bater papo entre nós líderes ou ampliando com aqueles com os quais nós trabalhamos no ativismo fiquem 100% à vontade como costuma dizer ao Gó repetindo um ditado africano quer ir rápido vai sozinho quer ir longe vamos juntos vamos nós é isso gente muito obrigado um excelente dia Denise beijo para Letícia beijo para todos nós vamos nós vamos juntos boa viagem Renata bom trabalho educação climática já já já